O que você tá falando Tati? Eu tô falando do Papai Noel, ele chegou e deixou um montante na gente, na gente lá na filetaria. Ai, Tati ficou outra das suas mentiras, viu? Não é mentira. Vocês querem ver? Mas o que é isso? Ah, eu acho que o Papai Noel entrou pela chaminé, né, Carol? Vamos! Aproxime-se e repartam! Repartam!